Tô em Salomão, vitória hoje, Jagoretama 1x0, Plejuski. Foi um jogo bom, Galmo, na boa, chegou de 1x0, tá bom demais, foi um jogo bom de se ver. E aí como é que você viu o desempenho da equipe do Jagoretama contra a equipe do Plejuski em Solonópolis? Foi bom, a gente trocou os reservas tudinho, tinha oito reservas, a gente colocou os oito reservas pra jogar, foi um jogo bom, deu pra jogar todo mundo. Zinho do Plejuski, como é que foi o jogo de hoje, Plejuski e Jagoretama? Foi um jogo bem disputado, Antônio Alaino, infelizmente uma falha do árbitro aqui, nós levamos um gol, tentamos empatar, damos a pressão, pressão até o final, mas infelizmente não conseguimos. O time de Jagoretama tá de parabéns, é isso aí, vamos continuar treinando pra poder a gente pagar o jogo lá e tentar a vitória. Valeu, Zinho, o Plejuski da equipe do Plejuski. Cleo, tá a equipe do Jagoretama, né, 1x0 em Jagoretama contra o Plejuski hoje na cidade de Solonópolis, como foi? Foi um amistoso bom, um teste bom pra nossa equipe, vai participar uma Copa em Alto Santo, estamos com o treinador de fora aí pra conhecer os atletas e eu gostei do amistoso. E agora, a equipe do Jagoretama vai continuar treinando? Vamos continuar treinando, semana todinha de treino, já sábado agora tem uma amistoso em Jaguaretama no Campeira Rio contra a equipe Jaguaribara, e no final do mês tem a Copa em Alto Santo pra seleção de Jagoretama participar. Valeu, Cleo, Tom. Treinador Portela da equipe do Jagoretama, como é que foi o jogo aqui em Solonópolis? Na realidade, a gente tá começando a voltar agora ao trabalho, e futuramente a gente vamos voltar com a força total pro trabalho, durante a semana. Pra quando chegar na competição, a gente participar e fazer umas boas partidas diante dos clubes que aparecerem, entendeu? A jogada de hoje, como é que foi aqui? A preparação, era o que esperava o resultado, 2x0? Eu esperava muito bem a nossa equipe, que trabalha muito bem a bola, principalmente o time que jogou na frente, né? O pessoal que entrou primeiro, e também o outro pessoal que entrou, apesar que no segundo tempo não deu pra ajudar muito, porque já tava um pouco escuro, né? Ficou mais difícil. Mas futuramente a gente vai melhorar aos poucos e vamos mostrar trabalho daqui pra lá, entendeu? A equipe do Jagoretama vai jogar agora em Jaguaribara, é isso? Isso. Acho que sábado ou domingo a gente tá jogando lá. E como é que tá a equipe pra jogar mais um amistoso? A gente vai treinar durante a semana e eu vou preparar a equipe pra gente jogar sábado ou domingo. Cleber, da equipe do Plejus, como é que foi o jogo hoje? Plejus, que Jagoretama e em Solonópolis, Cleber? Um abração a todos os ouvintes que curtem esse canal. Cara, um jogo que a gente já vem perdendo há muitas vezes pra Jagoretama. A gente marcou esse jogo no intuito, conseguimos trazer bons jogadores, no caso do Dedé, de Milham e o Hélio, do Cangati. Mas infelizmente o resultado ainda não foi favorável a nós. Jogamos bem, no segundo tempo fizemos uma pressãozinha, poderia ter saído o gol, mas infelizmente não conseguimos. E mais uma vez, diante de Jagoretama, a nossa equipe sai derrotada. Cleber, a equipe do Plejus vem sempre treinando, recentemente jogou contra Banabuiu e agora Jagoretama. Pois é, os veteranos sempre vêm dando um suporte legal no esporte de Solonópolis, é quem vem sustentando em algumas partidas, dando lazer às pessoas que participam e aquelas pessoas que gostam de futebol vêm nos prestigiar. Então a gente vem treinando durante a semana, já marcamos jogos contra o Banabuiu, hoje contra a Jagoretama. Então o nosso objetivo é esse, manter o nosso padrão de vida, jogando uma bolinha, fazendo o que gostam e se movimentando e dando uma alegria àquelas pessoas que gostam do futebol, reviver aquelas pessoas que fizeram alguma história dentro do futebol na nossa região. No caso, ultimamente, Jagoretama e Banabuiu. Os treinos darão continuidade na semana seguinte? Com certeza, cara. A gente vem nesse intuito de trazer, resgatar as pessoas para vir a tardinha para cá, para a gente bater um papo, brincar uma bola. E sem dúvida nenhuma, manter a forma que isso também faz parte da vida da gente, a saúde. Então a gente procura manter isso, fazendo aquilo que gosta. Então você vê que aqui hoje muita gente nos prestigiou, apesar da derrota, mas a nossa equipe foi bem e a gente revê grandes amigos que fomos adversários no passado. E também o jogo do Plejust não tem cobrança para assistir ao jogo da equipe, né? É, cara, porque assim, a gente, é um lazer para a gente, então a gente também quer proporcionar para as pessoas. Então a gente faz isso para que tenha essa fraternização, que as pessoas possam se unir mais e possam também se divertir, achar uma graça, uma jogada mais que acontece com os veteranos. Então isso é o que a gente faz de melhor, para que tenha êxito dentro da nossa finalidade, que é resgatar o futebol no nosso tempo. Marlon Fabiano, como é que foi o jogo de hoje, Plejust, que já agora está aí, Marlon? É, o jogo foi bom, cara. A equipe da gente, de certa forma, estava um pouco apressada, depois foi se organizando. Acabamos perdendo pelo placar de 1x0, mas mostramos que tínhamos condições de virar o jogo. Mas não aconteceu, infelizmente o futebol é isso, é bola para frente, trabalhar para o próximo confronto. Marlon, a equipe do Plejust jogou recentemente contra o Banabuiu e hoje já agora estamos. Como é que está os treinamentos da equipe? Como é que você vê hoje a equipe do Plejust? Não, na verdade a gente treinou bastante essa semana, né? Já para esse confronto estava certo, agora estamos. Mas para ser melhorada muita coisa, né? A gente aproveita aqui para fazer até um apelo, pedir à galera que compareça aos treinos para que possa, dia de jogo, render mais. Porque, mal fisicamente, é complicado para a gente conseguir chegar em algum lugar. E esta semana os treinos continuarão aqui no estádio Santa Tereza? Esta semana, a partir de terça-feira, estamos de volta aos coletivos e conto com a presença de todos. E queria agradecer a você, Antelani, por participar sempre conosco, tendo essa cobertura e nos fazendo cada vez mais valiosos e importantes para o nosso futebol. Valeu, Marlon Fabiano, a equipe do Plejust de Solanopoli. Aquele ano.